Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá minha gente, vamos falar de cultura. A cultura em Ribeirão Preto está completamente esquecida, abandonada. Vamos reconstruir o teatro de arena e sua programação, bem como a programação do teatro municipal, da Casa da Cultura e dos centros culturais. Tornaremos o Centro Cultural Palace uma escola municipal de música, teatro e dança. Vamos reerguer a Orquestra Sinfônica em Ribeirão Preto. Vamos também reformular a Escolinha de Arte do Bosque e retomar programas do Ribeirão Criança, em especial aqueles que receberam o prêmio Criança e Pais do Unicef. Alegria! Vamos retomar o Carnaval de Rua e as nossas escolas de samba. Serão também lançados editais para a cultura periférica e negra. Vamos investir nas culturas migrantes e imigrantes existentes na cidade. Vamos promover também a produção cultural da comunidade LGBT. Enfim, cultura para todos. Para isso, preciso do seu apoio, do seu voto. Deixe-me cuidar de você.